E este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage, ti.com.br Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no The Escapista. Estamos quase prontos, né galera? Olha lá as chaves aqui. O que falta para nós? Falta pegar o cortador, cortador, então a gente precisa de tape, essas coisas, o que vai ser verificado? Vocês verificaram o meu quarto ontem, não foi? Hoje não sou eu, né cara? Aí, aí sim, quem está vendendo? Não tem nada para vender, vocês estão me zoando, só pode, né? Vambora cara, vambora. Nossa, vocês falam demais, vocês gostam de falar, né cara? Vem com ele cara, já vou aí, já vou. Comer de manhã, parece que tem que acordar faminto cara. Esse povo acordar faminto, velho. E só um vendedor cara. Estão me zoando esse jogo, velho? Só pode. Só pode estar me zoando cara. Só um vendedor cara. Beleza, né? Fazer o quê? Vem nenhuma missão. Ah, eu estou cheio de missões também, né cara? Poster for Max. Ah, amarga mancada, vamos bebelizar tudo e depois eu faço de novo. Vem trabalhar... Trabalhar... Que bom! Eu achei inteligente começar por baixo, né cara? Um, dois, três... Um... Um, dois, três... Tô meio ruim no trabalho, né cara? Que que tu quer maluco? Tô trabalhando de boa aqui, velho. Um... Aí. Bora sair. Bora sair... O que que tá bosta? Mas a gente precisa de grana, cara Acho que a saída não vai ser hoje não, velho A nossa saída não vai ser hoje, cara Aê, o maluco Marga a mão Vou invadir os quartos, cara Que jeito A gente tem que achar tape Quem não consegue Tem que achar fita adesiva, cara Ei, ei, ei Nossa senhora A nossa saída não vai ser hoje, galera Nada de interessante Na dica Ai, que droga, viu? Cadê o cara que fica batendo em mim? Aí, ó Pra você, cara Mudei ainda? Me odei ainda, cara Vai ficar batendo em mim, né, cara? Fita, fita Ninguém tem fita Meu Deus do céu What the fuck, cara Como que eu saí daqui sem fita? Sem cortador? Já passei por aqui Primeiro eu chegar Speed Não, não Speed aqui, cara Speed, speed, speed Fita, fita Fita, 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 fita Fita, fita, fita Fita A gente precisa de fita urgente Beleza Tomar banhozinho Nossa, speed Não subiu nada, cara O que que eu faço agora, hein, cara? O que que eu faço, hein, gente? Tô achando fita Cadê os novos vendedores? Aí, você Cadê o outro vendedor? Cadê o outro vendedor, velho? Um Nosso plano é sair pelo vermelho e por baixo, né, cara? Vermelho Amarelo nós temos O gerador a gente tem que desligar E passar pra cá Passa pelo vermelho E dourado, temos as duas chaves Vermelho e dourado Ei, 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 vendedor Ah, já falei com você, cara Quero outro vendedor Não tem cara, what the fuck O que tu quer fazer? Buster Eu vi um relógio, cara Eu vi um relógio Onde que eu vi, cara? Buster Ah, agora o que que é? Pra comer é Ah, velho Eu tô sentindo que hoje Não vai ser o nosso dia, cara Magazine Uma revista, né, cara? O que que o nosso amigo aí Tu não tá querendo? O que você quer, cara? Nossa Tá me odiando, cara Nossa, nossa Briga Revening, meu Ah, eu não fiz a missão, cara Cadê o William? Sorry, William Desculpa aí, cara Presente de porra de grana, velho Tira Beleza Beleza Tá quase terminando Terminei 143 Estuart Vem cá, Estuart Qual a missão, cara? Pocket Watch Ah, eu vi uma, cara Algum lugar Pocket Watch Cadê meu amigo? Estuart 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 Para, cara Aqui, ó Falou Ó, tá ligão comigo agora Estuart Ai, meu Deus do céu Qual a sua missão, William? Rick Rick? 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 Rick, você já é? Cadê Rick? Quem é o Rick? Ethan Coitado Coitado do Rick Vai levar uma surra, cara Coitado do Rick, cara Ah, não, não Quero meu negócio, cara Vermelho e amarelo Estamos com as chaves certas, cara A rocha? Não sei pra que serve a rocha, será? Não sei pra que serve a rocha, cara Mas tem ele já já, Hedford? Vai, Hedford, vai! Ai, que pena, cara, ele, detona ele, o que que tem pra vender aí, cara, nada que me interessa, meu Deus, vocês são muito, nossa, cara, quem, martelão, cara, martelão, cara, o que que eu fiz? Meu Deus, tô fudido, cara, ah, eu prefiro vazar, dar uma bronca do que perder tudo, cara Opa, voltei, voltei Tá tudo ok, não tá? Beleza, não dá vermelho Passamos a noite de boa, cara É isso aí, galera, ficou por aqui Infelizmente hoje não deu pra fugir Que não conseguimos nada do cortador Vai ser difícil agora conseguir as peças do cortador Mas amanhã a gente continua a nossa aventura Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Deixe o nosso favor e deixe um comentário A gente se vê na próxima Valeu, falou, um abraço e seja feliz Tchau 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 Tchau